Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer o vídeo dos meus musicales, mas são dois, um, dois, 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 do meu musicale, então fiquem aí com o vídeo. Mãe, eu posso pôr fogo na casa? Pode, mas não se machuque. Vazio, a princesa caiu no encanto dos moleque louco, tá viu? É quem faz, não tem falar, então baby, espere um pouco. 4L no toque do jefe, se eu piegue, que é zinho, então... Listen to my heart, beep, 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 saying do you love me, 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 but I'm not in here alone, so I'll put you in a song beside my heart, beep, beep, beep. My body better blow my mind, ok, ok, boy you better put it work if you wanna play, alright, alright, I see you been looking at it all night, all night, ok, ok, saying that you got that game, baby, demonstrate. É sobre chegar no top do mundo e saber que venceu, é sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu, é sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. Mãe do céu, você não sabe, tirei 10 na prova, isso merece uma comemoração. Não fez mais com sua obrigação. Oh, guys! Oh, guys! Oh, guys! Eu vou preparar uma comida pra mim que eu tô precisando de comer! Tô com fome! Sai daqui antes que eu come a você viva! Música Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Um beijo e tchau! Ah, me sigam nas redes sociais e compartilhem esse vídeo. Tchau!